Vamos ao... Já que foi interpretada esta música, eu vou interpretá-la, porque nunca a cantei aqui, mais uma letra da minha alegria que tem por um título, Recado para o Coração. Isto é cantado de um suado solete. E normalmente costuma, naqueles programas de televisão, costuma aparecer isto. Este programa, neste caso, este fado, contém palavras que eventualmente possam chocar os presentes. De qualquer forma, eu vou dizê-las cantando à minha maneira. Recado para o Coração, em mim. Não liga a música do Paz. Bates tanto o coração No meu peito, sem teres pena Queres impor tua razão Nesta vida que é serena Queres impor tua razão Nesta vida que é serena Mudera tua espancada Não corras Vai pagar Duas horas Estão marcadas Um dia Tu vais parar Duas horas Estão marcadas Um dia Um dia Tu vais parar Não te rogo De idade Apenas Peço respeito Dou-te em troca A liberdade De bater-se neste meu peito Dou-te em troca A liberdade De bater-se neste meu peito Deixa correr Deixa correr Quem quiser Porém Não faças assim Porque não és Um qualquer Tu bates Tu bates Dentro de mim Porque não és Um qualquer Tu bates Dentro de mim Obrigado Aplausos